Cena 254, tomada 1 Atenção por favor, amáveis senhóvas e senhóvos, queremos fazer um brinde em homenagem a todo o frango Obrigada por permitir-nos continuar sonhando, por lembrar-nos de que todos nós trazemos um frango dentro E por fazermos ver que somos nós que forjamos o nosso próprio destino Saúde! Atenção por favor, amáveis senhóvas e senhóvos, queremos fazer um brinde ao nosso amiguinho frango a todo É tão bom continuar sonhando, porque acabei de me lembrar que todos temos um frango dentro E por deixar-nos ver que nós e vocês temos o mesmo destino, ou seja, o lugar para onde vamos E saúde! 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 Ok pessoal, vamos tomar uma vez o grande frango toto Obrigada por continuarmos sonhando, na verdade estou com um pouco de sono e acabo de me lembrar que temos um frango dentro Dentro do forno eu acho, eu acho que sim Eu não sei onde eu vou, o meu destino, não sei chegando de nada, faço tudo embaçado, tenho destino duplo. Eu também quero ser um frango como você. Um brinde ao grande frango toto, ao grande frango toto, ao grande frango toto, toto, toto. Estou sonhando com um frango recheado. Meu destino, meu destino, qual será meu destino? Beber nem ser a cara. Exatamente, vamos beber. Porque todos os ovos e todas as ovos vão à merda. Corta, corta! Como corta? Não me interrompa. Fora! Fora! Corta! Está estragando o meu filme!